Pai Nisi Toma Pai Nisi Toma Ê Nisi Se é o DJ Juan O DJ que ela deseja Ele deseja Rua CM Morra Dentro do barraco cê sabe como funciona Só cê só o de toma, só cê só o de toma, toma Você vai pra casa pra te que a gente ama, toma Só cê só o de toma, só cê só o de toma, toma Dentro do barraco cê sabe como funciona Dentro do barraco cê sabe como funciona Só cê só o de toma, só cê só o de toma, toma Uma pirocada com força na porcetona Rude de Ruan, ZM, batida e chacoema Toma uma pirocada com força na porcetona Rude de Ruan, ZM, batida e chacoema Toma uma pirocada com força na porcetona Rude de Ruan, ZM, batida e chacoema Toma, 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 toma Toma na gerégua Toma, 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 toma Toma na gerégua Toma, toma, toma 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 Tom